As obras de reforma da sede do Comando de Operações Especiais e a construção da pista de treinamento duraram seis meses e custaram quase 200 mil reais. O CME participa de missões de rápida intervenção como gerenciamento de crises, operações de choque, rebeliões e patrulhamento tático especial. Fazem parte do Comando de Missões Especiais as equipes do choque, batalhão rural, companhia de policiamento com cães, batalhões especializados em eventos, graer e polícia montada. Esses homens, mulheres que aqui estão, enfrentam qualquer tipo de missão, de enfrentar o crime, de enfrentar a corrupção, de enfrentar as facções que hoje nós temos o controle da segurança pública no nosso estado de Goiás. Durante a inauguração da nova sede, o governador Ronaldo Caiado aproveitou para homenagear as forças policiais que trabalharam na caçada do criminoso Lázaro Barbosa. Esses dias exaustivos e além do mais essa luta de dois anos e seis meses, que eles têm mudado o conceito de segurança pública no estado de Goiás. Hoje o cidadão caminha em Goiânia, nos bairros mais humildes, as pessoas transitam com o seu carro, sem o risco. As cargas também chegam ao seu destino no estado de Goiás, as facções estão sendo duramente combatidas, resgatando também o nosso sistema de penitenciária no estado. Eficiência em cada uma das ações, integração das nossas polícias com todas as outras e com isso os resultados são esses obtidos. E aí volta a paz, não tivemos nenhum incidente a mais que não fosse em relação ao Lázaro, o restante da população totalmente resguardada e protegida. E volta-se à vida normal. O secretário de segurança pública do estado de Goiás falou sobre o andamento das investigações, mesmo com a morte de Lázaro, após troca de tiros com a polícia. A missão ainda continua, ainda temos uma outra etapa a cumprir, basicamente das polícias judiciárias, mas o sentimento de ver dever cumprido é uma coisa que me emociona.